50 times participam da Copa Alterosa de Futebol de Base, que teve mais uma rodada no fim de semana. Antes do jogo começar, Luiz Miguel, de 13 anos, estava ansioso. Fico animado. Eu sempre vou jogar bola, então sempre fico animado, ainda mais com a Copa Alterosa. Com a bola rolando, o meio campo mostrou habilidade com a camisa do Nacional de Nova Serrana. O time reativou as categorias de base e estreia na Copa Alterosa. A formação está inserida no esporte, no meio social, na escola, em todos esses ambientes. E a Copa Teve Alterosa vem para somar na formação da criança, para inserir ela no meio social de uma forma geral. Eu acho importante demais, eu acho um espetáculo, a criança estar sempre envolvida no futebol. No final de semana, os pais vêm prestigiar. A equipe da casa saiu na frente do placar, na disputa contra o Famorini, de bom despacho. Pouco depois, ampliou. O terceiro gol veio na sequência e logo em seguida, o Nacional chegou aos 4 a 0. Os visitantes foram para cima. Enzo suou a camisa para tentar diminuir a diferença. Vamos tentar virar, vamos tentar fazer o nosso melhor jogo e é isso. Mas o primeiro tempo terminou com 5 a 0 para o time de Nova Serrana. 3.500 pessoas, entre jogadores e comissão técnica de 50 times, participam da Copa Alterosa. São equipes de várias cidades do Centro-Oeste e da região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda vai ter muita bola rolando até a final do campeonato, que acontece no mês que vem. Em Nova Serrana, no intervalo, antes do segundo tempo começar, os jogadores do Famorini aproveitaram para descansar, se hidratar e rever as estratégias. Sem perder a esperança de conseguir um bom resultado. Com o apoio da equipe, a gente acordar mais, a gente consegue, de cabeça, conseguir um resultado melhor. Durante o jogo, na beira do gramado, o treinador do time de bom despacho tentou acalmar e orientar os jogadores. A equipe também participa da Copa Alterosa pela primeira vez. A gente sabia que a gente ia pegar uma equipe forte, que é a nacional aqui. Mas a mensagem que eu tenho que passar para eles é que, para eles se motivarem para o próximo jogo, a gente vir mais forte aí com todo mundo. No time de Nova Serrana, o pequeno Miguel foi um dos destaques da partida. Ele marcou gols e diz que quer aproveitar a Copa Alterosa para conquistar um futuro no futebol. Todo campeonato que a gente começa, com certeza mais um início de um sonho, porque a cada campeonato que aparece, sem dúvida, mais uma chance de entrar para um time grande, conseguir prosseguir na carreira de futebol. Famorini perdeu por 8 a 0. Famorini perdeu por 8 a 0.